Oi gente, tudo bem? Me falaram para eu comprar um head, né? Aí eu falei, eu vou parecer a Sandy. Bom gente, hoje é o dia do jantar especial que eu falei para vocês e eu vou fazer um seapro comigo que faz muito tempo que eu não faço, não é? A gente sentar, conversar, vai ser um seapro comigo falado. Vamos nos arrumar para sair para jantar com o maridão. Vai ser na igreja. Já lavei minha esponjinha, gente, eu só lavei com sabão, até com sabão. Coloquei uma musiquinha para eu já ir me animando e vou começar com a maquiagem e depois eu finalizo com o cabelo porque eu já fico mirando no espelho arrumadinho, a gente já anima, né? Gente, eu sinto. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu silêncio. Deixa eu só baixar um pouco a música que eu acho que está alta. Bom, eu tenho um sentido muito mais introspectiva do que eu era no começo do canal. Eu sentia muita vontade de compartilhar tudo a todo momento. Hoje no dia eu já falo, ah, será que elas vão gostar? Tipo, será que é isso que elas querem ver? Porque, gente, são mais de 10 anos aí com o canal, né? Eu comecei quando eu era noiva. E hoje tem muita gente que faz a mesma coisa que eu compartilho aqui com vocês. A única diferença é que no meu canal sou eu. E isso é muito legal porque muita gente veio, apareceu, mudou a vida. E tarari, tararó. Só que eu comecei a ficar muito introspectiva com tudo. E eu vejo que não, assim, né? Não me comparando, mas já me comparando, duplamente, né? Com os que chegaram e com os antigos. Muita gente também vê isso. Tipo, será que eu continuo compartilhando quem já era antigo? Tem que se reinventar, né? Porque a gente já mostrou muito da nossa vida. Imagina, são 10 anos compartilhando com vocês. Tudo bem que eu tive minhas pausas, né? Mas tô aqui esse tanto de tempo. Então é bastante tempo, gente. E eu amo. Eu amo ter o canal. Eu amo estar aqui. Só que eu também, às vezes, desanimo. Pra falar bem sincera. Só que eu tava vendo um vídeo da Tassi, maravilhosa. Tassi, porque não sabe. Foi minha primeira youtuber, assim, pra eu acompanhar, sabe? Era ela que eu ficava assistindo de madrugada. Nossa, foi a primeira que eu entrei, assim, nesse mundo de YouTube. Eu lembro exatamente, assim, eu nem era casada. Eu era solteira, noiva, né? Na época, e aí eu ficava de madrugada assistindo um monte de vídeo dela, assim. Achava bonitinho ela e o filho e tal. Aí foram aparecendo outras meninas. Aí a segunda foi a Pá. Aí depois veio a Kate. E aí comecei a acompanhar a Pampertas. E assim foi indo, sabe? Aí a Nina Secrets, aí foi vindo. Foi vindo todo mundo. Aí, depois, virei amiga da Pá. E conheci também a Ká, do Kadecora. E aí veio a Minnie, que era minha princesa, virou minha amiga. Então, foi tudo acontecendo, assim, sabe? E eu também conheci a Kate, conheci a Flávia Kalina. Que aí depois, a Flávia Kalina veio depois de anos da minha vida, assim. Eu já tava casada, eu tava em outra fase. E assim foi indo, sabe? E hoje eu sigo algumas meninas. Gente, essa esponjinha, eu amo ela, tá? Eterna. Só que hoje eu sinto que eu sou muito mais introspectiva. Demais. Eu sempre fui mais calada, mas eu me senti à vontade de compartilhar. E aqui no YouTube eu me sinto super de casa, assim, sabe? Tipo, ai... Deixa eu ver de perto, porque de longe tá bom. Quando eu ponho óculos. Eu me sinto super eu aqui, sabe? Mas no Instagram, na nova rede lá, né? Nas outras redes sociais, que você tem que ser mais perfeita. Sei lá, eu ainda não consegui entender, sabe? O time, o tempo da rede social. Eu entendo, assim, que o YouTube é pra quem... Peraí, gente, a música tá muito alta. Nossa, o sol tá lindo. Enfim. Aí, eu sinto que o YouTube é pra quem gosta de uma rede social. Mas sim, tipo Netflix, né? Pra assistir uma coisa. Acompanhar algo. Acompanhar a vida. Uma novela da pessoa, sabe? Então, eu sinto que vocês gostam de estar aqui no dia a dia mesmo. E é gostoso isso, sabe? Compartilhar. Eu amo compartilhar meu dia a dia aqui no YouTube. Mas, ao mesmo tempo, por eu fazer sempre a mesma coisa. E eu sei que vocês gostam, porque muitas falam isso. Só que, ao mesmo tempo, eu já falei com vocês. E eu peço perdão várias vezes. Vocês sabem disso. Mas... Eu não vou falhar. Só que, ao mesmo tempo, eu falho. Aqui, porque me ama muito. Porque eu sou muito... Motivacional, assim. Se eu tô motivada a fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se eu tô animada pra fazer aquilo, nossa, eu vou fazer. E eu tenho passado por um problema sério de hormônios. Eu já até marquei médico. Olha que responsável que tá, Sariane. Já até marquei médico pra agora, no segundo semestre, ir. Porque, assim, os hormônios estão me matando. Eu tô com a TPM muito, muito, muito forte. Um desânimo, assim, surreal de fazer as coisas. E eu fico bem uma semana só do mês, gente. Então, nessa semana do mês, eu quero fazer tudo. Eu quero encontrar pessoas. Eu quero viver. Eu me sinto livre, sabe? Eu me sinto muito animada, muito feliz. Aí, na outra semana, eu já começo a ficar com mais dores nas pernas. E muita dor de cabeça. Muito irritada. Até chegar o meu outro ciclo menstrual. Então, tipo assim, eu tento me controlar. Mas é algo muito, muito, muito forte. Então, eu já tenho feito terapia, né? Pra cuidar da mente. Pra não entrar numa depressão de coração. Assim, tô sendo eu 100% aqui com vocês. E aí, eu fico pensando nisso, sabe? E, tipo... Até onde eu posso compartilhar? Eu me sinto insegura. Me sinto... Distante de vocês. E, ao mesmo tempo, perto. Eu sinto a resposta muito grande daqui do YouTube. Do Instagram. É mais, assim... Tipo, vocês me mandam bastante direct. E no Instagram, a gente tem que ser muito full time, assim, sabe? Você tem que postar muito, 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 muito nos stories, principalmente. E eu não tenho essa pegada, assim, sabe? Eu gosto do YouTube, porque aí eu venho, edito, tô aqui com vocês. É uma coisa mais longa, assim, sabe? Então, eu gosto. Agora, só que eu preciso ir pro Instagram. Porque é lá que tá acontecendo as coisas. Aqui não acontece mais muita coisa. Aí, eu penso. Será mesmo que eu quero isso como meu trabalho? Mas, sim, porque eu preciso de um trabalho pra sobreviver. Hoje em dia, já tenho outras metas, outros sonhos. Então, eu preciso... Quando eu comecei, eu era muito menina. Então, eu falava assim, ah, tudo bem viver assim. Hoje, eu já tenho outros ideais, outros objetivos. Outros sonhos que eu preciso de dinheiro pra realizar. Né? E tá tudo bem também. Então, eu preciso fazer dinheiro. E, ao mesmo tempo, eu me sinto muito travada para fazer esse dinheiro. Aí, você vê, assim, o pessoal, tipo, tudo já conseguindo, fluindo. Aí, eu falei, gente, vou apelar pro tigrinha. Brincadeira, gente. Mas, nada é contra quem joga, tá, gente? Respeito. Cada um sabe da sua vida. O que quer pra si. O que escolheu. Colheu e tá tudo certo. Vocês sabem que a base daqui do canal sempre foi o respeito. Eu respeito a sua opinião e você respeita a minha. E, assim, convivemos juntas e felizes e plenas. Porque é isso que a gente precisa viver. Uma sociedade que respeita um ao outro. Eu sinto isso. Você não tem que se interromper na vida do outro. Você tem que respeitar e cuidar da sua vida. Não é? Acho que seria tão mais leve se o mundo pensasse assim. E aí, gente, eu fico nessa. E aqui eu gosto de postar, mas aí quando eu não tô motivada, eu não quero postar. Aí a Mari, minha assessora, ela... A Mari, você faz bastante conteúdo quando você tá animada. E aí você vai postando. Mas, gente, a Mari, o que acontece? O tempo não dá. Tipo, eu tô animada. Eu acordo oito horas da manhã. Eu já começo a fazer as coisas da casa. Podia tá gravando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tô de pijama. Tô, tipo assim. Um apresentável pra aparecer. E aí eu não quero aparecer por causa disso. Sabe? São tantas coisinhas. Que aí você fala... Pelo amor de Deus, que menina chata. Deixa eu sair daqui. Quem tá aqui não desiste de mim, hein? Muitas vezes eu sei que desistiram. Mas quem tá aqui, continue firme comigo. E eu sinto que, às vezes, eu não consigo cumprir os tratos que a gente tinha. Por exemplo, a gente tinha o trato de ter a mentoria durante todos os meses. E eu não consegui pôr. Então, isso vai me deixando, tipo... Poxa, eu tenho que fazer. Tenho que fazer. Tenho que fazer. Tenho que fazer. Só que eu não tenho... É o tempo, gente. Sabe? Ah, mas, Anny, o que você tanto faz? Gente, eu cuido do meu filho. Eu cuido de mim. Eu cuido da casa. Eu cuido do meu marido. Porque faz isso. Faz aquilo. E aí, tem as coisas aqui do canal que eu fico me embolando e vai tudo sufocando, sabe? Hoje eu tive uma crise de choro. E eu não sou de chorar. Então, eu não... Eu tô bem. Tô uma fase boa. E outra coisa também, essa questão do B, assim, sabe? De não conseguir o diagnóstico. De não ter um direcionamento. A gente passa muito perrengue, assim, sabe? Com ele. Ele é uma benção na nossa vida. A nossa alegria. Me trouxe a vontade de ter responsabilidade. De pensar mais no próximo. Eu aprendi tanto com o Bernardo. Mas, ao mesmo tempo, gente, é muito cansativo pra cabeça, sabe? O tempo todo tem que estar tirando ele do perigo. Aí, eu fico pensando. Mas, será que é isso mesmo que eu tô pensando? Ou não? Se ele é ou não autista? Tipo assim, todos os testes que a gente fez até agora têm dado muito pra sim. Só que a gente não tem nenhum laudo fechado. Então, a gente não pode falar... Ah, é... Não pode tratar ele como... Já tendo laudo. Ou tratar... Não tendo, sabe? É muito confuso. Muito cansativo. E isso sobrecarrega bastante a nossa... A minha cabeça, principalmente. Porque eu me sinto, tipo... Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Já na maternidade... Já é assim. Imagina, tem mais uma coisinha pra você se culpar. Pra ser você. Pra você se desafiar diariamente. Então, é isso, gente. Muitas coisas acontecendo... Na minha cabecinha, sabe? Você pode pensar assim... Nossa, mas essa Ariane é muito desanimada. Ou ela é muito triste. Meu Deus, é pra você se cuidar e se tratar. Não, gente. Eu só fico pensando... Que hoje... Sabe aquela Ariane que... Achava que tudo era um morango. Que tudo era muito lindo. Muito fácil. Muito leve. Hoje ela sente o peso da vida adulta. Sabe? Eu sinto que eu cresci. Que eu amadureci muito. Que eu mudei muito os meus pensamentos. E eu não sinto falta daquela Ariane. Mas que me perguntem. Eu amava aquela Ariane naquela época. Ai, meu Deus. Acabou com o teu netinho porrito na minha boca. Aquela Ariane daquela época. Hoje eu amo essa Ariane que tá aqui também. E tudo são fases, estações da nossa vida. E a gente vai aprendendo a viver. A ser feliz. E a ser plena, completa. Como a vida apresenta pra gente. Sabe? E eu tô numa fase muito... Mesmo sem tudo introspectiva. Uma fase boa. Não numa fase... Tipo assim... Tipo assim... Com muitas incertezas, né? Mas não numa fase... Tipo... Tão triste assim. Como parece ser. Eu tô bem. Eu tô bem mesmo. Só estou pensando diferente. E vendo aonde que esse caminho vai me levar. Não falei nenhum produto pra vocês. Porque é o que eu sempre uso. Usei a base da Boca Rosa. Batom... Da... Da Ruby Rose. Essa daqui foi uma princesa que me deu. Ui, meu Deus. Olha aí. Não vê que eu não tô com a roupa. Real. É... A sombra da Bruna Tavares. E faz tempo que eu fiz essas comprinhas na época. Eu até compartilhei com vocês. E... E ainda tem corretivo, pó. Porque eu não tenho me maquiado muito. Não tenho me arrumado muito. Detalhes, assim. Às vezes faz falta, sabe? Tipo... De me sentir bonita. Essas coisas assim. Também. Ah... Aí... É... Vocês me perguntam muito. Anny. Oi, Anny. E como que tão... Como está a sua academia? Tá lá, gente. Tá lá. Só porque eu já não posso borrar. Tô borrando tudo. Eita, cheguei. A academia tá lá embaixo. E eu aqui em cima. Ai, Deus. Gente, não tô indo. É muita coisa. Muito canseira. Eu me sinto muito, muito cansada. Só isso. Me sinto sobrecarregada. Essa é a sensação. Resumindo bem pra vocês. E me comparo, né? Porque tanta gente consegue fazer tudo isso. Ainda tem mais filhos. Tem mais trabalho fora. Mas, enfim. E eu faço tudo sozinha. Tudo. Sou eu. Eu pra tudo. Eu pra... Pra tudo. Pra trabalhar. Pra cuidar. Pra limpar. Pra lavar roupa. Pra passar roupa. Pra cuidar de mim. Eu cuido do meu cabelo. Eu cuido da minha unha. Eu cuido de mim. Eu cuido de tudo. Tudo. Tudo sem mais raiva. Ah, mas não tem alguém pra fazer isso pra você. Não. Hoje em dia, graças a Deus, a minha mãe ainda fica com burnout. Porque... E assim, hoje tem a escola. Que é assim. Eu amo as profeiras do Bernardo. E sou muito grata. Gente, o B. Ele é uma bênção. Mas ele é muito, muito, muito elétrico. Você fala... Ai, a expectativa não era muito assim. Porque a gente cria na nossa cabecinha, né? Eu amo meu filho. Quero deixar bem claro isso aqui. Porque tem gente que é... Que não entende essas coisas. Vou fazer uma câmera menor. Eu vou ter que despente e vou ter que desembaraçar. Eu tô... Minha escova faz metade do meu cabelo e ela pára. Então, eu já vim retocando com a chapinha. E é isso. Depois eu passo um óleo em um. Tá ótimo. Bom, nem você. Do nada pronta. Sem parar aqui. Vamos lá, que é o meu look pretinho básico. Calça jeans e telinhos branco. É isso. Bora jantar com o maridão. ... Não se eu não me pertence. Não se eu não me pertence. Tem uma história de mim. Metade de mim. Motivo real de todo meu sorriso. Se estou observando. E sinto me ver. No paraíso. Não, 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 não